Gente, eu tenho certeza que toda mulher já passou por esse tipo de situação. Uma necessaire gigante pra ficar só dois dias numa viagem. Ou então, aquele dia que você acorda exausta e tem 15 minutos pra se arrumar e a rotina da beleza vai pra onde? Pro beleléu. Quando a L'Oreal Paris me convidou pra conhecer esse produto aqui, ó, eu não acreditei. Olha o que eles falam. É o Light Pool Tudo em Um, que lava, condiciona e modela num passo só. Sério. Ele ainda não tem parabeno, nem sulfato, nem petrolato. Eu não preciso dizer que eu fiquei super curiosa. Experimentei de cara. Super funciona, gente. É sério. Ele deu aquela modelada no meu cabelo, sabe? Ficou do jeito que eu gosto e ainda ficou hidratado e macio. Eu não precisei usar shampoo nem condicionador. E o que tá escrito aqui atrás do produto é verdade. Olha só. Lava sem ressecar, condiciona sem pesar e modela sem deixar resíduo. Só ele aqui, ó. Na conta. Tem um pra cada tipo de cabelo. Esse aqui é o meu. Eu serve Light Pool Supreme Control. Experimenta, gente. Me conta o que vocês acharam. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.